Questão 25 Frank e Ernest Botafes Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Então está dizendo que o pai também não vai a lugar nenhum. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para... Letra A Condenar a prática de exercícios físicos? Não, não está condenando. Valorizar os aspectos da vida moderna? Não está valorizando, não. Não foi nesse mérito. Desestimular o uso de bicicletas? Também não. Caracterizar o diálogo entre gerações? Também não. Criticar a falta de perspectivas do pai. Realmente, se ele fala que o pai também não vai a lugar nenhum, né? Então ele está fazendo a crítica do pai. Meu pai, ele nasceu mané, cresceu mané, vai morrer mané. Né, mané? Vamos para a próxima. Dê, olha a próxima. E olha, eu já estou. Nossa, eu vou mostrar a só. E olha a próxima. Eu vou atirar.